Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo é especialmente para você que precisa de praticidade dentro da sua cozinha e ao mesmo tempo não tem muito espaço. Aqui a gente tem um charbro, uma churrasqueira gás, um tamanho relativamente grande, ela tem 1,20m e um balcão refrigerado embaixo. Então você consegue ao mesmo tempo armazenar suas carnes, hambúrgueres aqui, você só tira daqui e já joga para cima do equipamento. A gente deixa um espaço ou para você colocar uma fritadeira, aqui a gente consegue diminuir o equipamento, colocar uma chapa, fazer da forma que for melhor para você. Então nesse modo você consegue otimizar o espaço que você tem no seu estabelecimento e deixar a cozinha muito mais prática, muito mais fácil e rápida de se trabalhar. E é claro, mantendo a mesma qualidade que tem os nossos equipamentos.